E um grave acidente por muito pouco não terminou em tragédia. Cavalos soltos invadiram a rodovia que liga Ibiracia à Franca. A motorista de um Fiat Strada freou para evitar o atropelamento. Uma carreta que estava atrás não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do carro. Com o impacto, a mulher perdeu o controle da direção e rodou com o veículo na pista, vindo parar no acostamento. No momento em que o carro rodou na pista, um terceiro veículo também foi atingido na traseira. Na sequência, os animais fugiram. A motorista do Fiat Strada sofreu ferimentos leves. Os ocupantes dos outros veículos não se feriram. Um motorista que passava pelo local quase se tornou o quarto envolvido no acidente. Ele reclama da falta de penalidade para os donos de animais que ficam soltos na via. Abre aspas, por pouco não fui atingido pela carreta. Desviei dela e quase atropelei os cavalos. As autoridades têm que fazer algo sobre animais soltos nas vias públicas. Os irresponsáveis dos donos têm que ser penalizados com rigor. Por pouco não houve vítimas fatais. Desabafou esse motorista. Desabafou esse motorista. Obrigado.